Oi gente, tudo bem? Meu nome é Elissa Subirá e eu tenho me sentido tão desafiada por Deus e por pedido de vocês a começar esse canal, então eu vou compartilhar aqui músicas principalmente e também algumas mensagens do meu coração então se você quiser acompanhar é só se inscrever e a gente se vê nos próximos vídeos